Sim, a hernia de disco pode sumir, mas vale a pena esperar? Se você quer saber se vale a pena esperar uma hernia de disco sumir, veja esse vídeo até o final. Dê o seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode precisar dessa informação. De uma forma simplista, podemos separar as hernias de disco em hernia de disco mole e hernia de disco dura. Não deixe de ver nossos outros vídeos sobre esse assunto em nosso canal do YouTube e também no site neurocirurgia.com. A hernia de disco mole é caracterizada pela saída do núcleo do disco através de sua capa protetora, e ela é chamada de hernia de disco estrusa. E por mais que possam ser bem volumosas e às vezes até assustadoras no exame de imagem, essas hernias são exatamente as que podem sumir. Já as hernias de disco duras são formadas pela protrusão tanto do núcleo quanto da camada protetora do disco, que é chamada de ânulo fibroso, e geralmente está associado a calcificações, pois são problemas geralmente crônicos, e eles levam aos famosos bicos de papagaio. O termo médico para isso é complexo disco osteofitário. Não é incomum que essas hernias duras apresentem também em algum momento uma parte estrusa, ou seja, uma pequena porção do núcleo sai e também essa parte pode ser absorvida e sumir. Mas então, quanto tempo eu devo esperar para a hernia sumir? Ou quando eu devo realizar uma nova ressonância para ver se a hernia sumiu? Esse é o problema. Esse tempo não é conhecido. O fragmento estruso pode nunca sumir. Mas o importante é que essa informação não muda o tratamento. É isso mesmo. O que importa sempre na avaliação do paciente com doença da coluna é o quadro clínico. São os sintomas que vão determinar qual que é o tratamento. Ou seja, se o paciente apresenta perda de função neural por causa dessa hernia, como perda de sensibilidade, especialmente perda de força, é muito arriscado ficar esperando o paciente melhorar, ou esperando a hernia sumir, pois o nervo pode nunca se recuperar totalmente. E nesses casos, geralmente está indicado uma cirurgia. Se o problema é dor apenas, eu digo apenas não para menosprezar o sentimento, mas sim porque não há perda de força ou perda de sensibilidade associada ao problema, aí é possível esperar mais tempo para decidir pelo tratamento cirúrgico. Pode-se tentar medicamentos, fisioterapia analgésica, infiltrações também e outras medidas clínicas. Em geral, se o paciente persiste com dor por mais de seis semanas, provavelmente já há benefício da realização de uma cirurgia para a descompressão neural. E existe a recomendação de não esperarmos mais do que três meses, pois existe o risco de cronificação da dor. E uma dor crônica é muito mais difícil de ser tratada do que uma dor aguda ou subaguda. Além disso, se existe a indicação de cirurgia, quanto mais tempo se demora para realizá-la, menor a chance do paciente ficar totalmente livre de sintomas. Quando nós realizamos uma cirurgia em um paciente que está com dor há seis semanas, por exemplo, o mais comum é que o paciente acorde da cirurgia sem dor nenhuma. Ao passo que aquele paciente que já sofre com dor há alguns anos, ele vai melhorar com a cirurgia, se essa estiver bem indicada, mas ele melhora de forma mais gradativa, às vezes demorando alguns dias ou semanas para ficar sem sintomas. E algumas vezes também existe a possibilidade de ficar uma sequela na função do nervo. Portanto, respondendo a pergunta do início, vale a pena esperar a hernia-disco sumir se não houver nenhum déficit funcional e se os sintomas estiverem controlados e sempre melhorando. E o que mais importa é o quadro clínico, não a imagem. Ou seja, se você estiver totalmente sem sintomas, não tem necessidade de repetir a ressonância para ver se a hernia sumiu. Se ela ainda estiver lá, deixa ela lá. Ela não está fazendo mal nenhum. E ainda, se você repetiu a ressonância e a hernia diminuiu muito de tamanho, mas os sintomas ainda persistem, é possível que você ainda precise de um tratamento específico, seja clínico, seja cirúrgico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho